Música Mas o Deus aqui sem mim Não entende com missão Ele é o que eu te ensinar Que que já dói o caralho Mas o Deus aqui sem mim Não entende com missão Ele é o que eu te ensinar Que que já dói o caralho O outro está caído Dentro da congregação Desde os anjos passeando Com sua atenção O outro está caído Dentro da congregação Desde os anjos passeando Com sua atenção O outro caiu o caralho O outro está caído À China Correta do terror Música Vamos entre o outro está caído O outro está caído O outro está caído Com sua atenção Segunda do amor O outro está caído Amém. Amém. Amém.